Publicado semanalmente desde 1989, o Informativo Conjuntural registra dados conjunturais de produção, produtividade e preços das principais culturas e criações da agricultura e da pecuária gaúcha, relacionando com as condições do clima, conjuntura de mercado, como a formação de preços, comercialização e perspectivas de safra dos produtos agrícolas. Nas diferentes regiões produtoras do Estado, veja a seguir depoimentos de técnicos, extensionistas e parceiros que fizeram e fazem parte da história dessa importante publicação. Há três décadas, o Informativo Conjuntural conta a história da agricultura gaúcha. Semanalmente, a publicação, produzida pela Gerência de Planejamento da Emater, traz a situação da pecuária e o andamento das safras, desde as intenções de plantio até a comercialização dos grãos e também dos hortigrangeiros, além dos preços praticados e análises climáticas. A finalidade do Informativo Conjuntural era mostrar para todos os órgãos interessados no desenvolvimento agrícola do Estado a situação atual do agronegócio do Estado do Rio Grande do Sul. Eram coisas pequenas, sucintas, para que a pessoa interessada, em pouco tempo, passasse os olhos naquilo e tivesse uma noção aproximada, bem aproximada, do que estava ocorrendo no setor primário. Era um material mais simples, bastante completo, para as informações, para as condições que havia no momento, há 30 anos atrás. Então, demorou um tempo até a gente organizar o campo, para ver esses relatórios, para dizer o que a gente queria, como é que tinha que mandar. A ideia foi que nós deveríamos trabalhar com projeções de tendência, o que significava estabelecer um tipo de análise de regressão, uma curva de evolução dos percentuais de área cultivada ou de expectativa de plantio ao longo do tempo. Nós tínhamos que trabalhar com uma antecipação aos resultados da safra, para dar mais segurança aos agricultores, que a Emater devia olhar mais para fora da porteira e o conjuntural, uma informação consistente sobre as tendências da safra, era fundamental nesse sentido. Nós, em seguida, abraçaram a causa e a coisa começou a andar. Então, essa é a participação da Emater, tanto na formação dessas nossas pesquisas de acompanhamento de safra, tanto lá na origem, que é no município, quanto na discussão em nível estadual. É o caminho que ele faz. A informação sai do municipal, vai para o regional, o regional faz uma compilação daqueles municípios que compõem a sua estrutura, nos mandam aqui para a sede e os técnicos aqui que são designados a trabalhar com grãos, pecuária, hortigrangeiros, fazem uma compilação geral, fazem uma análise semanal e ela é colocada hoje, como vocês veem aí no vídeo, na internet, em todos os lugares. São informações que servem tanto aos produtores, como à sociedade em geral e também ao pessoal dos órgãos públicos para os planejamentos. E a academia também faz uso dessas informações para suas pesquisas e seus estudos. Possa servir de referência para que as políticas públicas sejam exercidas e determinadas em função também dessa contribuição, desses indicadores que a Emater tem levantado ao longo dos anos. A nossa logística da época era muito pequena, né? Então a gente fazia de início por carta, a gente fazia o conjuntural e ele chegava uma semana depois do que a gente fazia. Hoje, evidentemente, hoje tu faz aqui, em questão de segundos, está na internet. Nós nos empenhamos sempre em estar, enfim, no mesmo horário, no mesmo dia. E, eventualmente, se caiu um feriado, nós nunca postergamos a edição, sempre antecipamos. Desde 89, nunca houve uma falha de dizer assim, não podemos fazer. Nunca. Comunicação na Emater acompanhou o desenvolvimento do conjuntural, porque no início ele era incipiente, ele estava começando, ele era um projeto que ganhava forma e a comunicação ajudou muito também no divulgar e solidificar esse trabalho. Como dizia Paulo Freire no seu livro Extensão e Comunicação, não existe extensão rural sem a comunicação. Na época, quando começamos, eu não tinha noção de que a coisa ia evoluir do jeito que evoluiu, né? Eu tenho visto que a imprensa tem dado muito valor para as informações que vêm desse informativo. Porque se trata de uma peça isenta, são informações extremamente atuais e corretas e que representam uma realidade do setor agropecuário do Estado. A nossa realidade, ela é a da informação e a dos números, né? E não há nada que se faça sair desta linha, né? E isso fez com que ele se tornasse sempre um documento muito procurado pela imprensa, pelos formadores de opinião. A credibilidade do informativo é total e espero que continue assim. É um documento que valoriza a instituição, né? As pessoas que leem valorizam aquilo que está lá. Eu espero que ele continue tendo a mesma credibilidade. Nunca pare. Nunca pare. Semana para semana. O problema que tiver... No dia nacional da extensão rural, 6 de dezembro, foi comemorado os 30 anos do informativo conjuntural da EMATER em evento realizado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Na sala Espaço de Convergência, deputado Adão Preto, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em parceria com a Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, foi apresentado o novo layout do informativo conjuntural. O documento é atualizado todas as quintas-feiras à tarde e pode ser acessado através do site da EMATER.